Tem esse pé de mamão, e tem aquele outro pé de mamão ali. Só que eu tenho aquelas mudas ali ainda. Aí eu vou plantar mais dois. Um ali e outro lá. 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 E daquele montoeiro de semente de mamão que eu espalhei por aqui, duas sementes já germinaram. E deve germinar mais. E 84 dias depois, olha os dois pezinhos que germinaram primeiro. Já acordei cedo porque daqui a pouco o sol vai estalar. Três meses e pouco, olha aí. Já está na hora de transplantar. Estes dois pezinhos. Estes dois pés vivo, os primeiros que nasceram. Está com palmo mais ou menos. Estes dois pezinhos. 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 Tchau. 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 Tchau.